É uma novinha gostosinha que sempre custava Para na balada Da onde que é essa novinha? Da rua de cima da praça Pertinho lá da minha casa Chega arrancando o sorriso Esse é o seu artifício Olha aqui com o tamilô Eu não me intimido Verso substantivo No módulo agressivo Pátria amada Protegida Prejudicada Sente o peso das palavras 4M Game tocando na tua casa Sente o peso da quadrada 4M Game tocando na tua casa Tô gordão de Mac Fumei vários back Junto com os moleques Sorridente brec Tô com as piriguete Num peão de ed Por aí Por aí Tô gordão de Mac Fumei vários back Junto com os moleques Sorridente brec Tô com as piriguete Num peão de ed Por aí, 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 por aí Muito bonita, cheia de mar, se tem uma ideia ela dá atenção Sou poucos caras que te encaram, porque ela não aceita emoção Essa menina é brava demais, se trocar um papo ela pega visão Ela tem peito, ela é gostosa, mas o que é grande é o seu bundão O seu bundão, o seu bundão Mas o que é grande é o seu bundão O seu bundão, o seu bundão Olha ela quebrando pro malandrão Mas o que é grande é o seu bundão O seu bundão, o seu bundão, o seu bundão Ela desagrada por meus irmãos Ela vai descendo até o chão Ela vai de copo na mão Ela desce e desce pro seu tronco Ela desce e desce pro seu tronco Ela vai descendo até o chão Ela vai de copo na mão Na mão Na mão Tô com o rodão de mec Fumei vários bec Junto com os moleque Sou idê de brec Tô com as piriguete No pião de jet Por aí Por aí Tô com o rodão de mec Fumei vários bec Junto com os moleque Sou idê de brec Tô com as piriguete No pião de jet Por aí Por aí Puraí, 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 Puraí